e fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa na nossas bases né nas nossas bases dos velozes encrencados e a situação do Frank tá mais ou menos né mais ou menos é a base dele está estabilizada mas ele está com reações constantes aí ao estresse e ele é um comilão né o que é um problema seria muito melhor se ele fosse um chorão se ele vomitar se ele quebrasse as coisas seria muito melhor né que aí a chance dele morrer seria bem baixa mas infelizmente ele não é ele é um comilão e ele tá reagindo ao estresse aí negativamente e tá sem comida nenhuma no momento né essa é a situação do Frank atual colocar ele para plantar ali aí plantou beleza que que não tá chegando aqui a água aí agora tá temperatura corporal claro né aí beleza agora ele vai ganhar o bônus aqui da latrina show de bola beleza qual que é o objetivo aqui desse episódio hoje a gente é finalizar a estabilização de fato aqui do Frank deixou até colocar aqui mais uma impressora mini duplicadora pode ser aqui a gente troca ela de lugar não tem problema tá ali para construir isso aqui tira isso aqui a água vai descer para lá beleza ele tá cozinhando ali a próxima refeição dele que eu não faço a mínima ideia do que que é se não é lama frita é delírios pantanosos né delírios pantanosos muito bom 12.240 calorias bom de fome ele já não morre ok perfeito é duas mil calorias ele aguenta mais um ciclo eu ele tá continuando plantando ali mas por enquanto precisa de mais sementes né para finalizar essa parte aí se eu descer direto aqui eu dou de cara com limo é eu tô com uma falta constante de eletricidade deixa eu secar essa área aqui porque agora ele já tirou toda a água daqui de dentro e secar depois terminar de secar aqui eu seco aqui embaixo coloquei 9 ali é isso e agora secar na finalizar na prioridade 8 aqui embaixo que aí toda hora ele vem aqui fica molhando o pé esse zero ela perfeito aqui eu não nem lembro o que que é depois de tanto tempo né uma hora de hidrogênio beleza eu preciso ir para o lado de lá ir atrás daquele vidro tendo lá de lá então eu vou providenciar aqui uma que que eu tenho aqui rocha sedimentar que mais tem bastante rocha sedimentar aqui desse lado aqui ó eu vou escavar deixa eu ver quanto eu tenho de rocha sedimentar 4 toneladas tá vai na rocha sedimentar vamos pular aqui de um em um e fazer esse cidadão chegar até lá na outra ponta lá para ele buscar o vidro que tem aqui ó aqui ó vidro plástico aço cobre cerâmica o traje tá por aqui em algum lugar ó tem duas fibras de caniço um saxofone quebrado e o traje desgastado tá aqui ó tá nesse pacote aqui então a gente tem que é esvaziar esses dois aqui ó em vez de é esvaziar eu acho que eu posso coletar mas se eu coletar eu acho que eu não eu não sei onde joga isso aqui né não é dentro do armazenador não é aqui eu acho que é no abridor de pacote não é aqui dentro do armazenador tanto é que ele ficou vermelho lá vocês viram né você ficou vermelho é porque não tem lugar para colocar ele esses dois aqui não tem lugar para colocar ele então o lugar onde eu conseguiria colocar ele né talvez né ainda não testei isso talvez seja o abridor de pacote esse aqui ó vamos colocar ele aqui e ver o que acontece beleza e aqui essa escadinha beleza então subnove aqui tem um pouquinho de comida ok enquanto ele vai fazendo essas coisas vamos dar uma olhada lá em andrense que aqui eu acho que nossos duplicantes aqui estão com um pequeno excedente de comida aqui e eu acredito que chegou a hora da gente entrar no petróleo que isso geis de óxido de carbono aqui beleza um monte de bicho do óleo ali embaixo vou fazer aqui uma subidinha assim e aí eu consigo entrar direto por aqui perfeito até não uma invasão de temperatura da direita para a esquerda porque é esse pói aqui né reservatório de petróleo aquele ele danificou o absalito né que aí o isolamento natural do jogo ele danificou ali o absalito e aí fica vazando a temperatura o tempo inteiro tá quando eles chegarem eles chegarem aqui eu quero ter uma visão completa do mapa então já vou aproveitar e vou mandar descer uma escada até onde der aqui a gente visualizar o que tem ali para baixo ali como estão de trás então tá tudo certo lá no asteroide principal tá tudo tranquilo tudo estabilizado não preciso me preocupar com nada aqui né as camas aqui já estão as camas confortáveis né já estão quase no esquema aqui dois quatro seis oito dez doze eu tenho dez duplicantes aqui perfeito essa cama aqui é do diogo que ele é o chatão né só dorme com luz aí vão fechar aqui e aqui e atirar essa parte daqui aqui porque senão não consigo fechar o quarto né começar a remover as roupa passou aqui um pouquinho perfeito agora sim vai só separar esses quartos aí desmonta aqui quem é mesmo é o diogo mostrar essa cama aqui rapidão para eu já dar para ele a cama colocar colado ou não não né eu coloquei assim eu vou colocar em intercalado assim uma para cada lado e aqui também uma para cada lado é deve ter feito ao contrário né porque aí a do do zé ruela aqui ficou fora do do padrão ok não não é sua chumo chumo não é sua chumo é do diogo né aí perfeito voltando em sujisco qualquer situação do cidadão aqui tá ruim ele já conseguiu chegar até lá pacote Frank 10 é isso mesmo tarefa atual tá indo buscar os pacotes só vai meu filho só vai é muito melhor do que ele abrir o pacote lá então já vamos mandar coletar todos esses pacotes aqui ó e esse aqui dois de altura dois de altura ele não vai conseguir coletar esses daqui mas também acho que a gente tem bastante coisa aqui coletar coletar aqui né Beleza vou subir 9 mas fizer ruela aqui vai fazer caquinha as coisas já estão ficando tudo aqui dentro presa já depois é só eu desconstruir o abridor de pacote não precisa nem fazer aqui a parte aqui de realmente tirar as coisas dali de dentro aí é muito mais rápido porque se eu coloco ele para abrir o pacote aqui meu Deus do céu vai ficar aí até caramba quanta comida aqui embaixo olha vários bulbos vale a pena hein vamos providenciar que essa eletricidade aqui eu acho que eu tinha colocado subir 9 aqui aí vai dormir porque só essa lesma plugue aqui ela não tá desenvolvendo aqui a eletricidade da maneira que eu queria né então vou ir atrás dessas outras duas aqui colocar aqui passar um fio cadê o fio esse fio aqui ele continua até aqui desce aqui e aqui as lesma literalmente pluga acho que ele trouxe os dois pacotes principais né vou tá aqui na construção vamos ver é atimo traz desgastado saxofone quebrado é isso mesmo aí aqui eu vou montar a estação dele de só que eu preciso de oxigênio limpo né para estação não posso esquecer disso quanto falta para crescer esse negócio aqui 94 94 por cento vai dar certinho porque ele já tá zerado tá feio negócio para o lado do Frank aqui tá feio Frank eu preciso fornecer essa eletricidade aqui primeiro correndo de fome significa que ele tem mais mil calorias não vai dar tempo 96 95 vou ter que matar algum bicho aqui ó mata mata e come 600 calorias acho que vai ser o suficiente para nascer esse balde de pântano 57 74 esses dois aqui vão nascer praticamente junto ele comeu ele comeu mas parece que não foi o suficiente não já mata esse outro aí também depois entra por aqui e mata essa bolha aqui também não aqui rápido como é que você tá de a comida 300 calorias aí boa bem na hora o balde nasceu já come o balde nasceu na hora como é que ele se ele tiver uma reação stress aqui eu tô lascado deixa eu cancelar esse ataque aqui não vai precisar mais não cancelar tá cancela o laço é dá sim se eu acelerar aqui ó deixa só ele terminar de construir essa parte aqui aí eu vou construir essa escada aqui e eu vou ir atrás desses bulbos aqui ó aí vai ficar ficar filezinho aqui ó pronto tô a frente você também mano olha pegou o negócio por dentro da parede salafrário ver lá em andrense como é que tá a situation não tem ninguém aqui que escava isso aqui para dar uma olhada nas na tabela aqui de quem tá aqui é o lucas o pedro no geral aqui eles estão bem o pedro ele tem mais espaço de escavação nenhum dos três especialista em escavação então é isso mesmo é você lucas vai lá mostra como é que faz o meu filho constrói aqui ó que que você foi construir lá do outro lado lá ah tá não consegue entrar que besta é meu Deus do céu vai estourar o stress dele em 90 por cento quanto é que tá aqui o stress líquido diário 6 por cento ele aguenta mais um ciclo ainda bem que ele tá com a moral alta 92 por cento de stress seria interessante se ele fizer esses cabos aqui logo né então na sub-9 né só para avisar a escada tá na sub-8 é porque ele não consegue descer e será que é isso tá aí nascer tá inacessível muito bom como é que eu deixo aqui acessível de volta eu abro esses dois blocos desse lado aqui ó pronto eu coloco subir 9 aqui por isso que ele não consegue ele não consegue descer lá não mas agora deixa ele chegar até a comida agora vai agora vai meu filho vai na sub-10 aí aí na esse já alcançou comida muito bom é aqui é no desespero muito ó tá vendo perdendo essa energia aqui ó cada um tá produzindo aqui 400 watts e esse aqui tá produzindo 100 porque ele tá apertado filha da mãe tem dois ovos lá dentro quanto ele tem de idade esse bicho aqui 67 já botou o ovo caramba precisa dar mais espaço para ele abrir mais essa sala aqui aí beleza que caiu aqui destroço Nossa tem destroço do foguete aqui o vidro vai meu filho não desiste não ele não consegue pegar os destroços e não pisar no chão deixa eu ver ele tá ignorando os destroços boa comida comida depois já abre aqui e mais comida mas aqui é subir oito e subir oito porque a nova é aqui ó acho que ele tá vindo agora fazer aqui não tá no banheiro tá vindo um oxigênio poluído daqui não precisava né esse oxigênio poluído aqui não precisava tá vindo para cá colocar aqui não esse bloco não só então se for colocar um um desodorizador uso bloco é de malha ou permeável o ar mas eu prefiro de malha que ele não fica água que aí ele ele ultrapassa porque ele pega dois blocos de distância o bloco permeável o bloco desculpa o desodorizador ele tem dois de alcance bom então se você coloca ele em cima de uma superfície sólida você tá perdendo tá perdendo área de eficiência dele aí é boa tem mais aqueles dois pacotes lá em cima é bom agora eu vou ter energia dessas lesmas plug aqui também acho que vai eu acho que agora vai dar bom a parte energética acho que vai dar bom então vamos aumentar essa área aqui para essa filha da mãe aqui voltar a me dar eletricidade aí comida boa foi ao banheiro aí esses dois desodorizadores aqui vão dar conta até colocar mais um desse outro lado aqui é por causa da comida tá eu tô pondo aqui acho que eu não ativei a impressora né claro que não esqueci de eu sempre esqueci de ativar a impressora tipo construir ponte para mim ativar a impressora Frank tá com infecção alimentar muito bom Frank aí ativou a impressora será que já é hora de chamar alguém para ajudar o Frank aí vai dar uma aumentada nessa sala aqui para que essa filha da mãe aqui tá soturna na verdade buscar o vidro né vamos lá deixa eu colocar subir 10 aqui para ele buscar o vidro aqui ó aí eu consigo fazer dois painéis solares é eu não sei agora se eu faço painéis solares aqui ou se eu faço aqui onde ele já tem acesso e é que aqui tá bem rápido de chegar né mas eu fui pegar o pacote ali o vidro tá ali dentro abriu aí a famosa pacoteira vamos desmontar isso aqui agora porque aí os itens vão ficar tudo no chão nós já estamos com três colônias ativadas né deixa eu dar uma olhada aqui no resumo da colônia é a grande escapada é é isso a grande é isso mesmo três de cinco estamos a duas colônias de fazer a primeira parte da grande escapada que é colonizar cinco asteroides saiu atualização né temos aí algumas peças novas aí no no jogo né na parte aqui de radiação tem a lâmpada radioativa e o gerador manual de radibolt mas né como eu falei lá no update lá é se você não começar no asteroide radioativo se você não tiver no deixa eu colocar isso aqui logo que eu tô perdendo bônus aqui móveis cadê cadê pedestal pedestal vou construir aqui o pedestal e essa lesma aqui está soturno ainda apertado apertado tiver putz ela vai comer aqui o minério aqui ó não queria isso aí nasceu mais três bulbo do planta do três balde do pântano beleza e agora eu tenho um traje desgastado aqui um pouco de eu já posso consertar meus próprios trajes aí eu vou ter um probleminha aqui com a ver se ela tá gerando agora a eletricidade aí 400 beleza tem um probleminha aqui com esse metal aqui no chão em eu vou limpar vou agora que ela já não tá mais soturna deixa eu cancelar isso aqui não precisa mais vou tirar daqui esse material porque senão ela vai ficar produzindo hidrogênio aqui e deu uma bugada ali nos negócios de eletricidade aí sumiu acho que dá para convidar mais um já para festa aqui né será bom vamos lá vamos meter mais um para dentro dessa base aqui só não pode esquecer que tem que ser né espalha-brilho né vamos ver se tem aqui algum espalha-brilho bombardeador tem um espalha-brilho aqui ó espalha-brilho aqui três de for três seis de atlético seis de força já vem com escavação super dura é um aspirador diário que não é problema nenhum para gente ok entrará esse cidadão aqui vai ser o Frank Ramos o Frank Diniz quer dizer desculpa então vai ter dois Frank aqui o Frank Diniz aí dois Frank esse aqui é espalha-brilho beleza a reação estresse destrutivo problema é seu cada um dos seus problemas imprimir obrigado Frank mano seja bem-vindo tá na base tá na base zoada né sobrou sobre você tá vamos dar uma melhorada aqui na situação dele aqui deles na verdade né eu tenho como fazer cama de plástico para eles quanto de plástico eu tenho um faltou cinquentinha de plástico em alguém vai dormir com cama alguém vai dormir um vai dormir no chão outro vai dormir na cama box aí perfeito caminha ali colocar aqui uma portinha e aqui vai ser um quartinho separado bonito 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 com o show temos dois duplicantes agora aqui nessa base aqui agora as coisas vão começar a melhorar e um já veio com escavação super ultra dura né já a gente pode no caso aqui escavar é obsidiana né com essa escavação super ultra dura aí então aqui eu posso escavar dois de altura e aí aqui mais dois de altura assim perfeito vamos providenciar agora a parte do do que opa ninguém limpou o banheiro é o Frank como ele entrou agora como Frank entrou agora é que o o Frank é Franklin Diniz tá mas eu coloquei Frank para a gente ter um double Frank aqui na na base ele veio com eu eu fiz isso eu não fiz isso limpar muito alto aí depois eu fui suprir assim tá bom pronto agora tem alguém para trocar ideia aí mano já colocar um telefone Zinho aqui né esses cara já começar colocar um telefone aqui o dois é melhor conecta aqui duas portinha coloca um vaso de teto eu tô só por o saxofone aqui para dar o bônus e colocar ali para o Franklin né local para ele comer mas 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 tá desenvolvendo tá desenvolvendo deixa eu colocar subir 10 aqui porque aí já começa a dar o bônus e já também colocar o outro local para comer subir 10 já para alguém vir por aqui o saxofone por favor para dar o bônus as baterias estão enchendo para quem não percebeu tá funcionando boa tá cheio de comida aqui ó abre aqui abre aqui quanto falta 86 acho que não dá tempo não comida comida balde tá cheio de bicho aqui que gera eletricidade eu tenho que botar todos esses balde lá plantar os balde porque não vai dar ruim só falta mais dois de semente só falta mais dois fica aqui e planta mais um aí boa tá eu acho que eu vou construir aqui mesmo os painéis solares só a gente ver o que faz um aqui e outro aqui ó já tá no esquema já pronto isso aqui vai me ajudar muito o termina muito bom e aqui ninguém veio trazer o saxofone para cá eu não selecionei aí agora sim saxofone fecha o quarto aqui eu tenho que dar essa cama aqui para o Frank Ramos que o Frank Diniz acabou de entrar e ele não tem muita exigência de moral não dormitório falta um item de decoração né como é que tá a temperatura aqui e a temperatura um pouquinho melhor dá para pôr um vasinho já aqui double Frank aí cada um dormindo no seu muito bom faltou um vasinho suspenso aqui né assim tá frio aqui mano tá muito frio vou começar a providenciar agora a nossa nosso metal refinado né no caso tem vulcão de metal refinado aqui nesse mapa aqui mas eu ainda achei tá ali ó o cão de ouro tá dormente tá ocioso só então ele tá soltando aí o material mas tá muito longo tem outro aqui pronto com de cobalto é que que a gente pode fazer aqui a gente pode jogar essa água toda aqui para dentro dele ele tá ocioso tá ocioso eu vou fazer assim ó vou escavar ele vai tá aqui então essa parte toda aqui eu tenho que escavar é não na verdade eu vou escavar para cá assim 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 e assim aí eu jogo essa água para lá e aí cair dentro da água já o cobalto já fica resfriando já já dá um dá um gás aqui no nosso metal refinado que eu vou precisar dele para colocar esses cara para usar a traje aí depois disso eu vou usar essa parte aqui de baixo aqui para começar a produzir o meu próprio oxigênio então vou abrir aqui quatro de altura assim já liberar aqui mas isso aqui vai que tá lá em Andrés deixa eu ver opa cheguei no magma até o chão até o chão lotado de expor o zumbi bastante material aqui para pegar e aí eu vou já começar a explorar para um lado e para o outro caramba se do outro lado tiver outro veio de magma igual esse aqui eu consigo bobear o marca tem sim pior que tem que tá aqui ó já deu para ver consigo bombear esse magma aqui tranquilo não tem mais nenhuma planta para por aqui sacanagem tem sim tem um broto companheiro plantar 9 porque eu preciso trocar esse oxigênio aqui né esse oxigênio aqui tá faz eles consumirem mais oxigênio né então deixa eu providenciar aqui o que um local onde eu vou produzir o oxigênio eu poderia produzir na verdade o oxigênio aqui ó nessa parte superior aqui porque já tem hidrogênio ali em cima e aqui esse quartinho aqui ele não vai ficar aqui né porque meus planos aqui é de ter uma base aqui ó desse lado se eu tirar esses dois blocos aqui esses blocos aqui na verdade não mais fácil descer a escada né descer essa escada até aqui eu consigo dar uma vasculhada nesse cara aqui investigar inspecionar aqui ó agora cai aqui o data bank aqui agora pesquisa espacial é um pouco mais chatinha né ele não vai soltar aqui porque tem líquido demais lá tem uma tonelada aqui vamos acelerar aqui essa parte senão não vai cair o cobalto aqui no chão nunca e depois acelera aqui também essa escavação aqui o show dá uma uma olhada aqui nas prioridades ele tá com limpar alto mas o Frank que é bom na escaves escavation aí acho que assim tá bom que tem 16 escavação do Frank Ramos agora com dois Frank lascou né eu tô esquecendo de clicar para plantar aqui toda hora toda hora eu faço isso beleza agora temos restaurante temos sala de recriação temos um quarto um dormitório uma latrina cada vez melhorando mais a situação aqui da da do sujisco aqui lembrando que sujisco é um asteroide radioativo né então a gente tem a gente tem um objetivo aqui colocar subir 10 aqui senão esse cidadão aqui não ia vir aqui nunca né porque ele tem a escavação super dura mas ele é ruim de escavar mas eu preciso hoje você vai meu filho tá estressando hein tá ficando brabo eu acho que eu vou fazer isso começar a área aqui é uma área que tá agradável aqui para isso eu vou fazer o seguinte vou passar os blocos aqui e vou começar a pensar já no meu oxigênio limpo nessa parte aqui com célula eletrolítica assim e assim só que eu tenho que fazer um esqueminha aqui como eu tenho tá frio muito frio aqui tá menos dois eu vou fazer dois vasos em volta que eu vou colocar o broto companheiro que eu vou usar água poluída é vou usar essa água poluída aqui então ela vai sair essa água poluída essa água com germes então o oxigênio vai sair com germes mas né se eu colocar dois vasinhos um broto companheiro assim em volta dele aí já era aí é GG apesar que aqui talvez pegue um pouco de hidrogênio eu tinha que arrumar um cantinho aqui para espremer esse hidrogênio aqui tipo assim ó é que se eu abrir aqui talvez eu tenho que colocar parede de fundo mas acho que é o jeito vou ter que abrir aqui assim ó que aí eu já consigo usar o hidrogênio também tá vamos lá vamos começar a pensar aqui no processo de filtragem da água então aqui vamos ter uma entrada de água poluída que ela vai sair quase que aqui própria para o consumo isso aqui vai entrar aqui e isso aqui vem para cá é preciso de buffer aqui o buffer nunca fez mal ninguém né custa nada deixar um bocadinho aqui de 5 toneladas aqui sim aí esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá não custa nada de acelerar a retirada dessas coisas aqui ó nós vamos morrer de fome tem mais um vulcão aqui do que que é fumarola de oxigênio poluído quente os dois estão estressados vamos matar esses bichos aqui que eu libero mais sementes aí de balde nasceu um aqui ó bom essa bomba não preciso mais dela pode desmontar e aqui talvez seja uma boa ideia colocar mais uma fiada aqui de já nasceu ali uma lesminha colocar mais uma fiada aqui de balde mata 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 tudo se der para matar esse aqui também mata também o bicho fugiu bem na hora filha da mãe acho que agora eu já vou ter cobalto em próxima vez que esse vulcão aqui entrar em erupção já vou ter um cobalto aí já no esquema para começar a brincadeira aqui cadê minhas estações deixa eu ver é já tenho na verdade né vamos lá ponto de checagem não é o ponto de checagem tá certo um ponto de checagem com duas estações de traje aí eu tô pegando aqui o aço que de aço não é aço não aí ponto de checagem de cobre o problema de usar o cobre aqui para fazer os trajes é que se entrar gás errado eu não vou ter cobre para reparar o telefone tocando o meu amigo vai quebrar uma porta que é indestrutível aí sem humildade nenhuma opa conquista alcançada que que eu conquistei aqui de cor de conquista essa mesma ideia mucura rica produza 10 toneladas de metal refinado ao criar mucura suave isso aí foi lá na primeira base até que enfim né demorou até um pouquinho essa conquista aí aqui beleza e beleza show de bola olha aí o que é mucura coisa lindo de se ver aqui não preciso preocupar com essa base aqui não galera essa base aqui só tá aí só de só de backup só que tá a temperatura aqui ó o material vem quente daqui desse vulcão né esse vapor é transformar diretamente em eletricidade então tá tudo ok que a gente tem que focar aqui né onde os caras tão lascado lá ó chamada longa menos ansioso por que menos ansioso sociável não peraí menos ansioso é o menor bônus possível do telefone peraí deixa eu conferir aqui e tá peado menos ansioso um de moral não podia ser o menos ansioso eu tô eu tenho telefone no outro planeta ele tá sem exigência nenhuma de moral porque eu não dei nenhum serviço para esse cidadão aqui tá já que ele gosta de escavar então escavar eu preciso logo desenvolver aqui a parte da filtragem é não mano não vai combate não esse bicho tá longe para cacete será que eu deixo ele vir tá vindo eu já esse vagabundo é que esse bicho pode escapar eu preciso desenvolver logo a parte da geração de oxigênio normal oxigênio ou droga meu banheiro de novo porque porque eu preciso esquentar aquela área esquentar para enquanto eu tiver respirando o oxigênio pela tela com a infecção alimentar não tem problema não tem problema problema é mandar para o traje esse é o problema deixa eu ver se chegou o cobalto aqui já chegou 288 kg de cobalto duas estações Beleza bom enquanto os bichos aqui tiver suprindo a necessidade energética não precisa me preocupar em acelerar a construção dos painéis solares né nasceu todos os baldes do pântano ali de uma vez isso é perfeito droga o bicho fugiu mesmo maldito mano agora eu te pego ó ó ó ó quer ver ele vai fugir de novo se liga vai vai Frank não deixa não nasce pronto resolvido perdão o que é rapaz morreu perdão mas o Frank tá arregaçando a comida aí ó o bocão de cobalto ó aquela água que eu deixei aqui ó é para dar essa resfriada aí no cobalto mas já subiu para 42 graus a temperatura da água não tinha uma aguinha não tinha um lugar geladinho aqui aqui onde que era aqui água geladinha aqui em cima aqui ó fazer uma maldade aqui ó seu escavar por aqui e por aqui isso aqui é tudo tarefas que você vai deixando para os duplicantes e quando der eles vão fazer tá esse tipo de tarefa aqui é tarefa que você faz para esquecer esse tipo de tarefa aqui ó porque as tarefas importantes estão lá colheita pronta aqui nos baldes do pântano e nada né secar o chão ó em andrense aqui ó já tem um acesso fácil aqui ó da escavada aqui também quatro de altura jogar todo esse material para baixo quatro de altura pronto estão colhendo agora vai dar bastante comida como é que tá aqui a prioridade da geladeira tá em nove perfeito podia já providenciar aqui um chuveiro em chuveirinho não ia mal não chuveirinho é mais três de moral ele não precisa de sala colocar aqui os dois chuveirinho para eles tem mais três de moral e assim eu vou mitigando é os debuffs de moral que eles estão tomando né colocar aqui ó um dois vou ficar um pouquinho mais afastado dois assim começar já mudar o chão com chãozinho aqui mas dá menos trabalho para eles aqui eu já posso abrir aqui também para cá mas antes é melhor fechar duas portas né E aí eu transformo esse quarto aqui no quarto só para os dois tem que mudar o encanamento aqui esse encanamento de saída vem para cá e esse encanamento aqui de esgoto volta para rede aqui caramba tinha que ter um bloco de limo bem aqui né para ajudar nós agora ele pegou o bônus de fofoca o Frank pegou o bônus de fofoca agora acabou de subir o bônus para ele tá melhorando a situação aqui o Frank até ativou o espalha-brilho que beleza vai ajudar muito ter ativado o espalha-brilho dele aqui agora faz comida pior que nenhum deles consegue fazer a parte da mecatrônica né levar comida para geladeira senão vai estragar ali no meio do oxigênio poluído aí beleza comida toda armazenada pronto nenhum deles faz GL mecatrônica então não dá para construir por enquanto o braço né para eu ficar tentando plantar o broto aqui não dá certo que a temperatura dele mínima é 20 graus 20 a 40 e aí ele toda hora cai do vaso porque a temperatura não tá boa para gente começar a aumentar essa temperatura eu preciso ligar a célula eletrolítica aqui ó então fazer o seguinte tem comida tem tudo vamos dar um acelero aqui ó quando acelera nessa bomba que essa bomba aqui que vai trazer a água com germes lá de baixo para gente começar a aquecer a parte superior ali do asteroide e aí depois que eles construíram essa parte aqui a prioridade 9 é aqui nessa área aqui ó e aqui e aí esse bloco aqui sai também construir logo esses canos aqui esses fios na verdade é canos e fios né né ela já estão construindo já vai ligar a bomba beleza a bomba já tá funcionando tem hora que não tem jeito mano tem hora que você tem que direcionar os duplicantes porque você quer que eles façam tá não dá para ficar só confiando o tempo inteiro não nas prioridades tá é um jogo de gerenciamento então o tempo inteiro você tem que tá mudando acomodando as coisas a sua vontade tá não dá para você ficar não eu vou colocar aqui perfeito aqui as prioridades dos meus duplicantes e aí eu não preciso mexer nisso aqui nunca mais né isso não existe não existe tá por isso que eu uso a sub 10 direto tá porque às vezes eu quero focar numa coisa mais específica ó tá vendo já liguei a bomba aqui ó só falta ligar esse cano aqui ó tá vendo então para começar a funcionar o negócio só falta esse cano aqui ó então sub 10 nesse cano né simples assim aí ó agora a bomba volta bombear a lá simples assim essa bomba aqui ela eles já vão desconstruir então não precisa me preocupar aqui com velocidade aqui não vai atrapalhar essa bomba aqui eu vou tirar esses canos de baixo deixa eles dormir descansar eles acordarem no outro dia eu meto a sub 10 aqui na parte dos chuveiros e hoje tá até secando ali então agora sub 10 aqui ó vou mudar direção para ele vão direcionar esses duplicantes aí e aí depois disso eu posso fazer o que eu posso já focar por exemplo nos banheiros puxa essa área aqui ó tomar cuidado com o limo né no mapa onde tem tanto oxigênio poluído assim o lima é perigosíssimo perigosíssimo no sentido de né de atrapalhar o seu gameplay né o limo ele já foi perigoso um dia mas mesmo quando ele era perigoso a ponto de matar um duplicante era fácil lidar com ele estou indo buscar rocha ígnea muito aqui embaixo estão indo buscar rocha ígnea aqui eu tenho 5 toneladas de rocha ígnea aqui em cima nesse destroço foguete aqui ó tem 5 toneladas a menos 30 lá me esperando eu preciso dar mais um pouco de construção para os dois eles dois constroem muito devagar o Frank eu não consigo mais fazer nada mas eu vou dar um pelo menos um pontinho de construção aqui vai aumentar 20% a velocidade de construção dele podia até colocar aumentar mais 40% colocar mais é que ele vai dar um chuveiro agora né então a moral vai é é pode ser pode ser vai ajudar bastante ele tá muito lento para construir os blocos agora ele já ficou bem mais rápido que aí o o o Diniz vai fazendo as entregas e o Ramos vai double Frank mano double Frank respeita para que Ramos treçou vai comer tudo que tiver disponível aí mas eu tô tranquilo porque tem balde já que pronto já já tá engatilhado já os balde aqui então tô tranquilo e vai morrer de fome não tá tudo certo tudo em casa liberando chuveiros eu já ganhei mais três de moral e aí já preparando os banheiros já fica tudo no esquema fazer assim ó fez uma bagunça não tem problema ninguém morrendo de fome então tá tudo certo já mete aqui ó dois dois banheirão e dois duas pia não deu para fazer o que eu queria isso quebra esse bloco aí muito bom ó morrendo de fome ó quem é que tá morrendo de fome é o Diniz ele vai morrer de fome não porque eu vou liberar aqui para ele a comida agora tá lá o Frank Ramos já baixou já o o stress dele e agora aqui volta a ser sub-9 de novo mas cuidado que ele tá reagindo ao stress aí e eu coloquei sub-10 aqui um monte de coisa e ele ignora comer né ele ignora comer para fazer a sub-10 então vamos colocar 9 aqui para ele comer vai comer Frank vai comer Frank aí eu sei que ele não ia comer não comer cru mesmo olha que legal eu não tenho meio de filtração eu não tenho areia aqui quer dizer eu tenho areia mas eu não escapei né ela tá um pouco distante o tamanho desse bloco de terra poluída é eu posso produzir minha própria areia né com o esmagador de rocha dá para produzir sua própria areia que eu vou meter um esmagador de rocha aqui ó certinho espeta aqui e aí aqui no meio quando der constrói um um blocão de mármore assim dois vasos e duas pias falta né pronto aí tá perfeito fecha aqui fecha aqui quanto deu aqui dentro de área beleza 56 blocos o máximo é 64 tá em casa eu poderia também usar o a a prensa né essa daqui ó prensa de gosmas para transformar a lama em terra e água ao mesmo tempo também não seria uma má ideia é claro que as duas lesmas fugiram né Claro que eles ia abrir ali para as duas lesmas fugir lá que beleza um problema aqui é que vai eu preciso fazer logo esses dois blocos aqui ó que ele não vai parar de soltar água para lá é se não tiver chão embaixo do reservatório de líquido ele ele não solta o líquido ele fica ele não funciona né aí pronto a filha da mãe fugiu para cá em vez dela plugar num então vai morrer filha da mãe a outra foi lá para cima a outra foi esperta o bloquinho aqui para tentar isolar ela de novo na verdade é esse bloco do lado aqui que eu tenho que fazer né se bloca aqui saiu também a outra filha tá mas vou matar eu vou matar que eu vou precisar da comida vai demorar um pouquinho aqui aqui para estabilizar o maior problema aqui é é o fato do cara ser comilão né ser morto de fome bom beleza tudo bem finalizar esse episódio por aqui a base já desenvolveu bem aqui as outras duas bases tão estáveis né então até a gente estabilizar essa aqui a gente vai ter que dar uma focada mesmo não tem jeito e estamos com double Frank aqui na na base de sujisco e daqui vai sair o urânio né não podemos esquecer desse detalhe aí a gente se vê no próximo episódio valeu e falou oi 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 oi